Salve galera, é TomGames mais uma vez, hoje eu quero falar com vocês sobre como desligar aí o nosso GameStick 4K Lite e serve para os outros modelos de GameStick também, beleza? Então supomos que estamos jogando e a gente precisa desligar esse videogame, vamos estar saindo do jogo apertando Select Start aí para aparecer o menu, a gente sai, volta para a tela onde estava a nossa lista de jogo aí por onde a gente está, volta para esse menu de listão, se já tiver aí pode deixar, aí o que nós vamos fazer? Vamos desligar o cabo USB da TV, está aí o nosso equipamento ligado, vou puxar esse cabinho USB, isso caso eu vá continuar usando a televisão para outra coisa, aí eu quero jogar novamente, o que eu faço? Eu pego o cabo USB novamente, conecto ele de novo na TV já com a HDMI selecionada e posso voltar a jogar perfeitamente, aí nosso equipamento já deu boot, uma outra forma, se você não for utilizar o televisor para não ficar removendo USB, é você pegar e está aí desligando no controle remoto da sua TV, que vai fazer o mesmo efeito, então eu vou desligar a TV aqui no controle remoto, aí desliga o nosso equipamento e a nossa TV, caso você não utilize muito seu GameStick, desconecte ele da TV, guarda na caixinha, é a recomendação que eu faço, aí para você proteger ele e dar uma vida mais longa, beleza? Então essa é a dica de hoje pessoal, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, fica na paz, tudo de bom, até o próximo vídeo, valeu!